Música Oi gente, tudo bom? Mãe Hoje eu vou fazer uma entrevista com as minhas gatas Mãe Ai que divertida a entrevista Mãe Mãe Glissa, por que você gosta de morder as pessoas? Porque eu me divirto, lógico Ah E Kuki, como foi morar na rua por 11 meses? Ah, foi bom Porque na rua a pessoa me batia, me chutava Era gostoso tirar dessa parte Em casa é melhor porque ninguém me bate, ninguém me chuta E tem a prisa Mãe Entendi E Nala, por que você tem medo de aspirador? Ai, onde que eu vi? Ai Calma, calma Calma, né? E Glissa Por que você gosta de usar... você gosta de usar a roupinha? Porque eu fico extremamente chique e elegante Ai que fofinha Ai que fofinha E Kuki, por que você gosta de brincar principalmente com a meia? Eu gosto de brincar porque na rua eu brincava bastante E você falou de meias? Meias Meias Aqui E Nala, por que você gosta de tomar água na torneira? Ai, vocês descobriram eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu Eu não Eu Eu não consigo nem comer direito Comida Comida? Quem falou de comida? Comida? É, foi isso a minha entrevista gente Espero que vocês tenham gostado Dá like no vídeo Se inscreva no canal E aperte o sininho para não perder nenhuma notificação Compartilha esse vídeo e tchau Cadê a comida? Falaram de comida Cadê? Cadê?